Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise do Burger King, da operação ali composta até o momento, fast food, né? Tem o Burger King, tem a operação do Popeyes que está crescendo com um pouco mais de força. A gente teve, por hora, cancelada a compra da Dominos, que está explicada no vídeo aqui embaixo do segundo trimestre de 2021. Então, para quem quiser mais detalhes, pô, Cassiano, como é que foi e tal, está explicado ali no vídeo do segundo trimestre. Vale acompanhar, e aí minha visão, os movimentos da Mio 3, da IMC, International Mio Company, sem qualquer expectativa, mas acho que vale olhar ali o que tem acontecido com relação à abertura para tomada de controle maior ali com a possível retirada da Poison Pio. Acho que vale a pena manter aquilo ali no radar, para quem está aqui em Burger King. Nem que seja só ativo de curiosidade. Vemos aí, então, a continuidade confirmada do esperado. Nada mais do que a gente vem comentando há trocentos anos, com a reabertura e retorno ali da economia presencial. A gente tem um resultado respondendo positivamente. Nesse caso aqui, o resultado já bem positivo, o EBITDA ajustado trimestral é recorde histórico, então não tem muito como discutir a positividade disso. Sim, ainda temos ali a questão da inflação. Pode descontar, se for o caso, não vejo algum problema, mas mesmo com a inflação, auxiliando ali no aumento dos preços e tal, ainda assim, bem positivo, a gente retornando ali a níveis bem positivos. Isso ainda sem atingir, por todo o trimestre, a velocidade de cruzeiro, então ainda tem bastante espaço para melhoria da operação, com evolução no Omnichannel, drive-thru, a parada do token, app, BK Club e por aí vai, está em melhoria nos custos que a gente vai ver mais para frente. Vale lembrar o preço do ativo, a ação do Burger King ainda ridiculamente descontada. Está na tela, um pouco de cor, com a rede de restaurantes, só para a galera ter uma noção de crescimento, de como é que está distribuído ali, do tamanho ínfimo ainda que o Poupaes tem na rede como um todo. A gente passa justamente, então, para o do diligence rápido, receita operacional líquida, acima do pré-pandemia, positivo mesmo se a gente for fazer a paridade do poder de compra, ou seja, descontar pela inflação, ainda assim positivo, é possível que bata ali próximo a estabilidade versus o mesmo período do ano passado, mas ainda assim não vejo como problemático. Semi-sour-sales evoluindo versus o pré-pandemia, bem positivo também, muito alinhado com o esperado, com o que a gente comenta sempre. O EBITDA ajustado, recorde para o trimestre, e sim, podemos considerar a inflação, blá blá blá, etc. A ideia aqui não é focar no foi recorde para o trimestre, a ideia é focar no descasamento entre o preço pré-pandemia e a operação, nesse momento, versus a operação pré-pandemia, e ver que claramente não faz qualquer sentido a gloria. Então, ainda assim, muito positivo, e com espaço para evolução, com a continuidade do retorno aos moldes da operação anterior, a margem vai a 19,4%, bem competitiva, frente ao passado da operação, e aí sim dá para comparar um elas por elas, mostrando justamente a possibilidade de evolução ainda maior do que o padrão anterior, o que seria muito positivo para a operação aqui ficar ainda mais eficiente com a adição do POPAS, com redução de custos, com a adição de novas tecnologias. O lucro líquido no trimestre é ok, não é o foco, mas é positivo a gente ter lucro líquido disponível, e a parte ali que, de fato, para mim é muito relevante, fluxo de caixa operacional positivo e muito forte em 149,8 milhões, 150 milhões de reais, fator extremamente relevante para garantir justamente a viabilidade de médio e longo prazo da operação, dado que é justamente isso que eu uso, o fluxo de caixa é o que eu uso efetivamente para pagar endividamento, para continuar rodando, para pagar funcionário e por aí vai. Zero preocupado aqui. O endividamento líquido não preocupa, especialmente com o retorno à forte geração de fluxo de caixa operacional, de qualquer forma, para dar uma base, se a gente considerar a proporcionalidade do EBITDA pré-pandemia do quarto trimestre, ou seja, o quanto o quarto trimestre costumava representar do EBITDA dos últimos 12 meses, a gente pode projetar aí, só para ter uma ideia, o EBITDA dos últimos 12 meses, sendo o quarto trimestre no pré-pandemia aproximadamente 40% do EBITDA dos últimos 12 meses, a gente consegue fazer essa projeção, o que daria um EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, se fosse esse padrão de proporcionalidade, de R$ 443,25 milhões, o que resultaria em uma alavancagem de 0,77 vezes. Espero não ter avançado aqui rápido demais, qualquer negócio, só me chamar no Instagram que eu explico melhor. Mas a matemática não é propriamente complexa, é basicamente só entender qual era a proporção que representava o quarto trimestre dado sazonalidade do resultado como um todo anual, e aí para você fazer dívida líquida sobre o EBITDA, você faz a dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, então você tem aquela noção de proporcionalidade, você consegue fazer por regra de 3 o retorno, a regressão daquela conta. Super tranquila, 0,77 vezes, só, novamente, só para dar uma noção, especialmente se a gente considerar que a gente ainda não está em velocidade cruzeiro. Conforme colocado antes, a dinâmica de custos aí na tela, super positiva, está a abertura na tela justamente para o pause. Na sequência, o ecossistema digital com dados promissores, aí eu aconselho, de fato, pausar e ler, mas só para dar uma noção aqui, aproximadamente 25% das vendas são identificadas, o que possibilita a gente conhecer melhor o cliente, já era esse nível no terceiro trimestre, em 2021. Os inscritos do Club IBK sobem de 2,4 milhões no trimestre passado para 3,7 milhões, então ainda num crescimento muito agressivo. O Totem com responsabilidade por 16% das vendas, o que é muito interessante, dado a não necessidade de um atendente naquela participação ali, pelo menos, talvez algum auxílio nesse começo, mas, eventualmente, deve rodar sozinho. Inclusive, eles estão abrindo aí, abriram agora, a segunda loja que não tem qualquer atendente, a primeira serviu de lição para vários pontos, eles estão justamente evoluindo ali na forma de lidar com o cliente, dado que essa é justamente a experiência do usuário ali, acaba sendo a parte mais relevante em lojas que não tem atendente. Isso daí pode vir a ser um filão ali para a redução de custo considerável para o Burger King. No trimestre passado, o Totem, que hoje é 16%, era 15%. Os canais digitais representando ainda 33% da receita, estável, versus os últimos dois trimestres, então parece ser uma continuidade tranquila aí, mesmo com o retorno da economia presencial, a gente parece ficar nesses níveis, com forte crescimento no valor absoluto. Aí na tela a gente tem 81%, se não me engano, year on year, o quarter on quarter, versus o período anterior, o terceiro trimestre, 21, com um crescimento de 29%, era 231 milhões, se não me engano, e aí passa para 29% acima disso. Vale citar que o Popeyes, com três anos de operação, sendo dois na pandemia, todas as lojas em shopping, é considerado o terceiro melhor fast food em São Paulo, na cidade de São Paulo, então isso daí deve servir para algum nível de felicidade com a operação e com a adição daquele fast food na nossa casinha aqui de marcas aqui do Burger King. Por enquanto só dois, mas a gente pode ver uma expansão de qualquer forma muito positiva. A gente vê um retorno da operação, casada com a normalização da economia presencial, ainda com espaço para evolução. A minha posição está aqui do lado, da pouca cena, você não fica preocupado com o preço, não estou super tranquilo com o preço. Se a gente olhar para o resultado nesse momento, a gente vê claramente o descasamento entre realidade e a precificação do ativo. A gente tem aí recorde de debito ajustado, a gente ainda tem um movimento de retorno à normalidade, então ainda tem um espaço considerável para a evolução da operação. Claramente o preço está absurdamente fora da casinha, zero de relevância ou sentido nisso daqui. Abrindo o mercado amanhã, é bem possível que eu venha justamente tomar uma decisão de avançar ou não nisso daqui para o cliente novo, dado que eu tenho ali justamente algum espaço ainda de pegar esse ativo com uma brecha muito grande dos preços que eu imagino que deva atingir. Eu vejo como um ótimo ativo para o longo prazo, deve-se aproveitar de continuidade da volta à normalidade, como eu venho falando. O cenário de terra arrasada, onde vários restaurantes de menor porte não sobreviveram a esse período, de modo que sobra mais cliente para a gente. A evolução forçada do homem ali, esse homem em canal acaba expandindo a quantidade de capacidade que a gente tem de atingir o cliente, a gente tem visto pela continuidade da representatividade que ele tem, mesmo retornando à forma normal de operar. A sustentabilidade dos novos canais demonstrada, que é justamente isso que eu estou falando, as experimentações deles com restaurantes que não têm atendimento, com ghost kitchen, e por aí vai que deve ser algo que deve contribuir para ganho de eficiência da operação e ganho de volume da operação. E o posicionamento deles do Value for Money, que nesse momento de crise econômica é muito positivo, onde eu posso fazer um agrado para mim sem gastar grande quantidade de dinheiro. Então eu vejo isso aqui como muito interessante. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, se não me engano, com a outra parte. Valeu, galera!